Então eu pergunto, moço, me responda por favor, why sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor, why sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Olá minha gente, hoje é domingo, estou aqui em casa em Brasília e resolvi contar uma história pra vocês. Vocês estão vendo aqui na minha camiseta escrito Rai Art. Rai é região administrativa 1 que é Brasília. E arte foi um projeto cultural que nós fizemos aqui em Brasília, musical e também envolvendo outras áreas da arte. A ideia inicial era que fazia com que as pessoas no domingo descessem nos seus apartamentos, porque aqui o povo intoca e não sai de casa. Então a ideia era trazer as pessoas pra atender cada bloco. A nossa expectativa inicial era reunir de 300 a 500 pessoas em cada edição. Nós tínhamos música com três vertentes, sempre apresentando três vertentes diferentes. Samba, rock, música sertaneja, caipira, reggae, tudo. Todo o espectro musical, três atrações pro programa. Era um palco pequeno, com meio metro de altura, um som muito bom e a ideia era essa. A única divulgação que a gente tinha eram os panfletos que nós fazíamos na própria administração, entregávamos para os porteiros dos blocos das quadras aqui de Brasília, pra que eles fizessem chegar até os apartamentos. A primeira edição foi na Asa Sul, nós fazíamos um na Asa Sul e outro na Asa Norte, pra não dar ciúme, de 15 em 15 dias. O primeiro, na Asa Sul, deu umas 500 pessoas, era o nosso objetivo, né? Foi até melhor do que a gente esperava. No segundo, nós fizemos na Asa Norte. Aí já deu mais um pouco de gente. E não teve divulgação, porque naquela época não tinha essa facilidade que nós temos hoje na internet, né? E nós não divulgávamos que nós queríamos restringir só aquela área ali dos moradores, né? Cada quadra específica. Só que aquilo ali foi de boca em boca e o projeto foi crescendo, e as pessoas já perguntavam onde é o próximo e tudo, e eles iam. E foi aumentando o público. Então, aumentando o público, até que um dia, nós fizemos numa quadra da Asa Sul e deu lá umas 3, 4 mil pessoas e travou a quadra inteira. Ninguém entrava, ninguém saía. Nós fazíamos de 16 até as 20 horas, né? E junto com a música, nós tínhamos exposição de quadros, lançamento de livros, exposição de artesanato, performance teatrais, todas as áreas da cultura envolvidas, né? E aí, quando aconteceu esse travamento da quadra que parou tudo, nós chegamos à conclusão que não era possível mais continuar fazendo nas quadras e mudamos para a Torre de Televisão, que é um lugar muito grande, lá cabe um milhão de pessoas, né? Mas aí, nós continuamos sem divulgar na mídia e chegamos a fazer, um dia que eu fiz lá o Mostra Musical de Brasília, que eu apresentei 10 atrações, cada uma de um segmento diferente. Nós tivemos um público de mais de 10 mil pessoas. Fica aqui a sugestão a todos os prefeitos, porque é um evento de baixo custo, estrutura mínima, um palco de 3x3, de 30 centímetros de altura, um som pequeno e você dá oportunidade aos artistas da cidade. Só se apresentavam os artistas da cidade. Fica aí essa sugestão para o Brasil inteiro. Um abraço, um bom domingo para todos.